Oi gente linda, começando mais um vídeo, já deixa sua curtidinha, se inscreve no canal e vamos lá! Começando mais um vídeo aqui pra vocês, hoje tá aquele tempinho nublado, chovendo gente, desde quando a gente acordou, tá essa chuvinha, não sei se tá dando pra vocês ouvir E tá um friozinho, viu? Um friozinho, tô aqui de pijama ainda, né, que ainda não tive coragem de tirar gente E vou começar aqui a gravar um vlogzinho aí pra vocês, um vlogzinho não, um vídeo, né? Vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz, né? Amo demais comprinhas, só que dessa vez, gente, foi umas comprinhas maravilhosamente boas Que saíram muito barato e valeram muito a pena, vocês vão ver aí Então vamos começar aqui agora Começar gravando aqui no meu quarto pra vocês, gente, como vocês podem ver, tá bem bagunçadinho, né? Ainda não arrumei ele hoje, deixei pra arrumar com vocês aqui, né? Porque eu quero mostrar pra vocês, gente, o que que eu comprei Comprei aqui, gente, a saia pra cama Pra o que, gente? Pra tá protegendo essa lateral da cama e deixando ela mais bonitinha também, né? Então eu comprei essa saia, comprei no site da Shopee, gente Ela tem 40cm de altura, né? E é pra cama Queen, né? Ó aí, gente, ó Pelo valor, achei um material muito bom Super ou menos expectativa, viu? Ó, tá vendo? Ela tem dois elásticos, ó Esse elástico em cima e esse elástico embaixo E aí, gente, ela foi bem baratinha Acho que eu paguei, se eu não me engano, 27 ou 23 reais nela, gente Porque pra aqui onde eu moro tá bem caro, viu? Tá mais de 50 reais Então eu achei bem baratinho, ó A sainha de cama, pra me colocar nela Aí eu vou tá colocando com vocês, né? E aí, gente, pro frete ficar barato Pra o frete ficar grátis Porque lá na Shopee o frete é grátis a partir de 39 agora, né? E aí, pro frete ficar grátis Eu peguei, aproveitei e comprei também na mesma loja Essa cortina aqui, ó Cinzinha Tá vendo, ó? Só que, gente, ela é bem material, bem ralinha, ó Tá vendo? Ó, tá até desfiando aqui Mas vai servir, ó O material dela é bem... Não é aquele material bom, não Que nem esse daqui, ó Lembra dessa cortina aqui que eu comprei pro aniversário da Alice? Essa daqui é sempre a mesma cortina que eu compro aqui pra cá, gente Toda vez que eu vou comprar, eu sempre compro essa cortina, né? Só que em cores diferentes Que é a cortina Roma Essa daqui, ó Então, toda vez que eu vou comprar, eu procuro cortina Roma Ela é bem mais carinha Ela é... Acho que foi uns 40 reais Não me lembro muito bem Mas o tecido dela é maravilhoso, gente, ó Tá vendo? É bem melhor do que esse daqui Esse daqui é aquele tecido bem fininho, ó Eu não sei o nome dessa cortina aqui Mas vai servir aqui pra colocar aqui no quarto Acho que vai ficar bem bacana, né? Aí, gente, vocês viram, ó A última vez que eu mostrei a cama Tava com aquele forro cinza, né? Só que aí, gente, eu já tirei o cinza Lavei Eu já lavei também esses daqui, gente Porque eu esqueci de tirar a maquiagem, né? E fui dormir Aí, sujou a cama todinha de maquiagem E tudo aqui, as almofadas Aí, eu já lavei Aí, eu tinha botado esse daqui Agora, eu vou trocar ele, ó Porque ele também já tá sujinho Tá vendo, ó? Aqui, assim, na beirada tá sujo E aí, eu vou tá trocando ele pelo outro, né? Por enquanto, vocês viram que eu só comprei dois Então, por enquanto, a gente tem que tá fazendo esse Reversamento aí, né, gente? Mais pra frente, como eu falei Eu vou dar um jeito de comprar mais um cobre-leito E esse cobre-leito é tão gostosinho, gente Que até no tempo, assim, que não tá muito frio A gente dorme embrulhado com ele É muito bom, ó Amei esse cobre-leito aqui E aí, eu vou tá dando um jeito de comprar mais um cobre-leito E, por menos, mais um ou mais dois desse daqui, né? Que aí, fica quatro Pra tá trocando, né, gente? Porque aqui, eu tenho que trocar Eu já tiro esse daqui, já lavo Né? Eu lavei o outro Ainda bem que não desbotou a cor, gente Eu pensei que ia desbotar, né? Porque ele é bem fininho Mas eu gostei do tecido, é de malha, né? E aí, a gente tem que tá tirando Já lavar Pra colocar o outro Aí, na outra semana, eu já tiro o outro Já coloco esse, né? Tem que ser assim, por enquanto Mas eu gostei bastante dele também, ó Uma cor bem bonita Então, agora, vamos lá Que eu vou tá arrumando Ah, lá no manual da cama Eu tava falando que depois de 15 dias Tem que dar uma virada no colchão, né? Que é pra ir amacinhando o colchão É... Por toda a parte, né, gente? Ou seja, tem que virar Aquela parte vai ficar pra cá Essa daqui pra lá Então, eu vou dar uma virada também No colchão aqui dela também Pra poder tá amaciando, né? Por igual As partes por iguais Ó, gente Só pra mostrar pra vocês aqui Que até agora, graças a Deus Não deu nem uma manchinha no colchão Como eu falei pra vocês Não tô deixando os meninos ficar subindo Nem pulando Porque na minha outra cama Eles ficavam, gente Subindo Principalmente o pau pulando E aqui eu não deixo não, gente Não deixo Que é pra continuar assim Ó, limpinho Bonitinho E aí, mês que vem É... Porque todo mês eu tô dando jeito De comprar uma coisinha Pra cama, né? Mês que vem Já vou dar o jeito de comprar Sabe o quê? O protetor de colchão Já tava vendo na Shopee, né? Tá? Cinquenta e poucos reais O protetor de colchão E eu vou comprar, gente Pra botar no colchão O protetor Pra evitar de manchar, né? Mas olha, gente Pensa numa cama boa Maravilhosa Não tenho nada que reclamar, gente Muito gostosa Eu tô amando demais essa cama Muito boa mesmo Prontinho, gente Vocês viram aqui É o... Virei a imagem da esposa De ajuda do esposo Porque o colchão é muito pesado, né? E aí precisa de duas pessoas Pra virar Aí agora Eu vou Colocar a saia Ai, ficou muito lindo Gente Amei Amei Cabe certinho, ó Dizendo que tava lá na anunça Dizendo que cobria a... O baú aqui E os pés Realmente cobrem, né? Tá? Com bem de ficar pequeno Mas não estou, não Agora é só arrumar direitinho aqui Mais pra frente também Eu vou comprar outra Eu tô querendo comprar uma lá Que eu vi na cor cinza, né? Pra poder tá trocando, né, gente? Que aí tem que lavar também, né? E quando for lavar Tem uma na reserva Como vocês podem ver, gente Falei pra vocês que eu dei uma lavadinha nele Eu achei que depois da lavada Ele deu meio que uma encolhidinha, ó Porque na primeira vez que eu coloquei Quando ele tava novo Vocês virei no vídeo Quem assistiu Eu achei que ele ficou mais fechadinho Essa parte aqui Assim na lateral E agora tá Mais mostrando esses espacinhos Tá vendo? Acho que depois que lava Lavou Deu meio que uma encolhidinha nele Mas tá bom, gente Agora eu vou colocar o cobre-leito por cima Agora eu vou trocar aqui a cortina Já arrumando, né, gente? Falta apenas uma semaninha para o Natal E esse Natal, gente Eu não vou fazer ceia em casa Porque a família vai se reunir Vamos fazer uma ceia Lá na casa da minha tia, né? Gente, e olha como ficou Ficou lindo demais Mas eu estou apaixonada, gente Nessa saia Ó, a cortina também ficou bem bonita Gostei bastante Mas o que eu mais amei Foi a saia da cama, gente Não tem como Olha Como deixa a cama Outro visual, né? Nossa, muito chique Tô me sentindo chique Tá parecendo aquelas camas chiques Assim, de casa de rico Ai, ai Mas amei, gente Coloquem nos comentários o que vocês acharam Ficou lindo demais, né? Terminei aqui de arrumar aqui o quarto Como vocês viram, né, gente? E vou estar mostrando para vocês Minhas próximas comprinhas, gente O que acontece A minha tia, né? Fez um basado desapego das roupas dela, gente Roupas novas Semi-novas E usadas Gente, teve roupa que eu comprei aqui Com a etiqueta Por um preço bem barato Roupa de ótima qualidade De marca, gente, né? E eu fiz a festa, né, gente? O bazar foi O brechó, né? Lá foi o maior sucesso É roupa só dela, né, gente? Dela mesmo Não é roupa de mais outras pessoas, né? Era roupa dela mesmo Que ela fez o desapego, né, gente? E, gente Eu aproveitei Vocês vão ver aí, gente Com roupas, assim De ótima qualidade Vou falar Ah, se eu lembrar o preço que eu paguei Eu vou falando para vocês, tá bom? Então vamos começar por essa calça aqui, gente Ah, eu amei essa calça aqui Vou deixar uma fotinha aqui, ó Bem aqui no cantinho aqui Deu com ela E, gente Pensa numa calça linda, ó Acho que é Fantaku É que fala? Eu não sei, gente Ó, é da Marisa, ela Ó E eu paguei nessa calça aqui Se eu não me engano Acho que foi 15 reais Ou foi 10 reais Que eu paguei nessa calça, gente Muito linda Semi-nova, gente Roupa assim que ela nem chegou a usar Ou usou uma, duas vezes Ela fez desapego, né, gente E aí eu aproveitei O próximo, gente Que eu comprei Pasmem Olha que lindo esse conjuntinho Só que eu vou ter que mandar apertar ele Como vocês sabem, né, gente Aí já perdi 12 quilos, gente Em dois meses, né Glória a Deus Estou muito feliz E aí eu vou ter que mandar apertar Porque ele ficou folgado, gente Mas mesmo assim eu comprei Porque eu amei, ó Vem o shortinho E o blaze Olha que lindo, gente Novinho Semi-novo Praticamente Tá vendo? Aí fica lindo Lindo, lindo Esse conjuntinho De blaze Com o shortinho Fica maravilhoso E eu paguei apenas 30 reais Nesse conjuntinho, gente Olha Onde que a gente vai Numa roja Pagar 30 reais Num conjunto desse Ou até mesmo Nesses bazar aí A gente não paga 30 reais Num conjunto desse não Porque os bazar Que mesmo onde eu moro Estão muito é caro As coisas E aí eu comprei, ó Também Esse Croppedzinho Tá até meio sujinho Porque eu já usei, né E eu paguei nele 5 reais Nesse croppedzinho Acho que foi 5 reais Que eu paguei nele, ó Gostei bastante Amei Esse próximo aqui, gente Pensa num vestido lindo, ó Ele tem essa corda aqui, né Que ele amarra na cintura Gente, fica muito lindo E eu paguei apenas 10 reais, gente Vocês acreditam No negócio desse? Paguei 10 reais Nesse vestidinho aqui Maravilhoso Muito, muito lindo Amei Estou apaixonada Aí o próximo, gente, ó Essa blusinha aqui, ó Que linda, ó Linda, linda, linda Amei demais Ela também Ela também é da Marisa, ó E eu paguei apenas 10 reais nessa blusinha aqui Acho que pra botar Com uma calça jeans Ou um shortinho jeans Deve ficar muito bonita, né Muito linda Aí eu também peguei Esse shortinho aqui, ó Que eu amei também Esse shortinho Esse daqui é da Fox Aí, gente Eu paguei 5 reais Nesse shortinho, ó Valeu super a pena, né Amei demais Aí teve também, ó Esse macacãozinho aqui Que eu achei a coisa mais linda Ficou no corpo, gente, ó Lindo, lindo, lindo Da Marisa também Marisa Atitude, ó Que linda, ó E eu paguei 10 reais nele, gente Nesse macacãozinho aqui Mas amei Amei E aí teve o próximo macacãozinho aqui, gente Ou macacão não Vestido Achei lindo Esse vestido Ficou lindo no corpo, gente, ó Esse tom Essas cores assim É bonita demais, né Ficou lindo no corpo Tá até o preço aqui, ó Que eu paguei nele, ó 30 reais, gente Lindo, 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 ó É da Marisa também, ó Esqueci de tirar o precinho Mas eu amei, gente Demais Amei, amei, amei Esse vestidinho também O próximo conjuntinho, gente Que eu também fiquei apaixonada É esse conjunto aqui, ó Com esse shortinho, ó Ele é tipo o felpudinho Tá vendo, ó Maravilhoso E a blusinha também Do mesmo conjunto, ó, gente Lindo, lindo, lindo Da Thor Ó Fica lindo também no corpo Eu já usei, gente Já saí com ele Umas duas vezes E eu paguei, gente Apenas 30 reais Nesse conjuntinho Vocês acreditam? Paguei 30 reais Nesse conjuntinho Estou apaixonada Apaixonadíssima Próximo, gente Foi esse vestido aqui, gente Fica bem lindo no corpo, sabe? Ó que lindo Ele tem esse detalhe aqui atrás Assim, ó Embaixo, ó Serve pra sair pra uma festa Aniversário, ó E esse daqui Ele fica bem no braço Assim, gente Mas fica muito lindo No corpo, ó E eu paguei apenas 20 reais Nesse vestidinho aqui, né? Aí eu comprei essa blusinha aqui Ó, também, gente Meia transparentinha, ó Pra... Eu comprei essa Pensando em ir pra academia, né? Pra colocar assim no corpo E ir pra academia Malhar Malhar, né? Aí ela ficou um pouquinho grande, né, gente? Eu vou ver de usar em casa mesmo Mas eu paguei 10 reais nela Essa daqui E aí eu peguei esse cropped aqui também, ó Que lindo Mais um croppedzinho E eu paguei 10 reais nele, ó Pretinho Muito lindo Peguei, gente, ó Essa corsária aqui, ó Que linda Já fui com ela pra academia Muito boa no corpo, gente Essa daqui eu paguei 20 reais Nela Aí peguei também esse shortinho aqui, gente, ó Só sei que eu renovei meu guarda-roupa Aí peguei esse shortinho aqui também Que foi 5 reais, ó Ele também fica bem bonitinho no corpo Amei demais E aí eu peguei mais uma corsária Que tava lá, gente Só que essa daqui Ela vem até aqui, ó Embaixo do peito E eu gostei bastante, gente Pra ir pra academia também Já fui umas duas vezes pra academia com ela, ó Aí nessa daqui eu paguei 30 reais, ó Muito boa, gente Tecido muito bom Maravilhoso Amei demais Aí o próximo aqui, gente É um conjuntinho Mas pensa num conjunto lindo Do maravilhoso, ó Esse daqui, gente, ó Vem essa calça aqui Tá vendo? É da Salvatore, ó Tá vendo? Vem a calça E vem o croppedzinho, gente Pensa num conjunto que fica lindo no corpo Eu paguei nele Foi, se não me engano, foi 30 reais, ó Nesse conjuntinho aqui Maravilhoso Amei Aí Veio mais um conjuntinho aqui Também, gente, ó Esse daqui também É quase igual aquele lá Só que ele muda, gente Ó Ele tem tipo umas texturas Aquele lá é todo liso Esse daqui tem umas texturinhas E o cropped também muda, né Ele tem um elásticozinho aqui na cintura Ele é um pouquinho maior, ó Tá vendo? E também foi uns 30 reais Esse conjuntinho aqui O próximo, gente Esse daqui eu peguei com etiqueta Ainda tava com a etiqueta O preço aqui, gente Novinho Com a etiqueta aqui Mas eu já tirei Porque eu já usei, né E aí, gente Minha tia fez nele pra mim 25 reais Amei Amei Aí eu já peguei logo, né De couro, ó Tá vendo? Da Baestel Original Style Gente, só roupa boa, viu? Só roupa boa Amei Muito lindo E o próximo também Novinho, gente Só que esse daqui deu uma sujadinha Com a maquiagem que eu fui experimentar, né E aí acabou sujando de base Gente, mas pensa num vestidinho lindo Eu tava pensando em usar ele no ano novo Ou no Natal Ó, como vocês podem ver Acabei sujando ele Eu vou até lavar ele hoje, gente Ó, pra não manchar Tá vendo, ó Eu só deixei aqui pra demonstrar pra vocês Mas, ó Que lindo aqui Dos lados dele é aberto E aí minha tia fez 50 reais nele, gente Porque tava com a etiqueta também Ela nunca chegou a usar Se eu não me engano Quando ela pagou foi uns 600 reais nele Ou 500 Alguma coisa assim, gente Ele é da... Mundo Lolita Só sei que, gente Pensa num vestidinho bonito Fica bem bonito no corpo, sabe? Amei demais Esse vestidinho Maravilhoso Lindo demais Lindo, 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 né? E eu tô pensando Se eu uso no Natal Ou no ano novo ou bem Lembra que eu mostrei pra vocês As roupas de Natal Das crianças do meu esposo E falei que a minha ia comprar na Shopee, né? Que eu gostei mais dos lookinhos de lá E aí já chegou aqui pra mim Eu vou estar mostrando pra vocês, gente Os looks que eu estou pensando em usar no Natal, né? Um eu já tenho certeza que eu vou usar no Natal Foi esse look aqui, gente Que eu comprei Estou apaixonada por ele Que vem essa blusa aqui, ó Que linda Maravilhosa, ó Cheio de detalhezinho, tá vendo? E aí veio com topzinho por baixo Só que o top não serviu em mim, né? O top não serviu em mim Eu já comprei até outro sutiãzinho Outro topzinho pra mim estar usando Vou até pegar o top aqui pra mostrar pra vocês O top que veio nele Ó, gente Esse daqui foi o top que veio junto com ele Ó, muito lindinho Só que, como eu falei pra vocês, né? Não sei se eu cheguei a falar pra vocês Eu comprei dois conjuntos, gente Porque esse daqui não tinha mais no tamanho G, né? E aí eu fiquei preocupada de não caber em mim Mas, gente, graças a Deus O coube ainda ficou folgado Mas a única coisa aqui no coube que não tem jeito É o top Porque vocês sabem que eu tenho um seio muito grande, né, gente? Ficou bem apertadinho Mas aí, deixa ali, né? Vamos ver se quando eu emagrecer mais O espelho diminuir Porque até agora Não estou vendo se diminuir, não, gente E aí ele vem com esse shortinho aqui É a coisa mais linda Vou deixar a fotinha dele na modelo aí Pra vocês verem como é que fica no corpo Gente, fica muito lindo Eu paguei nele R$98 E o short é de ótima qualidade, ó Paguei na Shopee, gente, ó O material dessa roupa é de ótima qualidade Aí o outro conjuntinho que eu comprei, né? Caso não servisse aquele dali Foi esse daqui, gente, ó Veio esse croppedzinho E ao contrário daquele lá, né? Esse daqui tem bojo Só que coube certinho nos meus peitos, ó Eu amei também Fica lindo no corpo, gente Esse conjuntinho aqui, né? Com a sainha também, ó Amei demais Amei demais Os conjuntinhos Amei demais minhas roupas E ela vai fazer mais pra frente Mais um brechó E eu vou tá lá dentro também, né, gente? Terminar de renovar os guarda-roupas Mas conta aí nos comentários O que vocês acharam aí das minhas roupas Se valeu a pena, né? Eu achei que valeu muito a pena, gente Porque são roupas de ótima qualidade Roupa que nem chegou a ser usada Ou foi usada uma, duas vezes Ah, e também comprei Ó, esqueci Já tava esquecendo de mostrar, gente Ainda tem as sandálias Deixa eu mostrar Pra vocês As sandálias Ai, eu peguei só um pá desse daqui, gente Que eu não achei o outro ali Mas, gente, olha que linda essa sandália Essa daqui tava novinha Eu que fui a primeira a usar, gente A sola tava limpinha lá E eu paguei nela 25 reais Minha tia fez pra mim por 25 reais E também essa daqui, gente Olha que linda esse tamanquinho Também tava semi-novo, ó Como vocês podem ver É da sua cia E aí minha tia também fez 25 reais nela pra mim, gente Amei demais Aí foi só essas duas sandalinhas que eu comprei Essa daqui eu já usei pra tudo quanto é canto, né? E amei, amei, né? Como eu tava falando Coloca aí nos comentários o que vocês acharam aí das compras Fiquem todos com Deus O vídeo foi esse, né? Fiquem todos com Deus Na paz, Senhor Jesus Cristo Um super beijão Tchau 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 Tchau